Não pode faltar sol na sua vida. O Sol Diário é um site com as principais informações sobre Itajaí, Balneário Camboriú e região, atualizadas em tempo real por uma equipe de jornalistas exclusiva. E um caderno especial encartado de segunda a sábado nas edições do Jornal de Santa Catarina, Diário Catarinense e a Notícia, jornalismo colaborativo com a participação da comunidade todos os dias na internet e no seu jornal. Ligue 0800 644 9090 e assine. Ligue 0800 644 9090 e assine.